Muito bem pessoal, chegou o grande mês, mês de muitas festas, eventos, confraternizações Muitas árvores de Natal, nós temos árvores de Natal tamanho pequeno, tamanho médio e tamanho grande Muitas novidades para você criar a sua própria ornamentação Você compra aqui, só os produtos, só os adereços para você fazer aquela decoração Aquela que você pensa, aquela que você faz por conta própria, para a sua empresa, para a sua casa E aqui você vai encontrar uma variedade muito grande de produtos para você fazer, portanto, da sua criatividade Daquele seu pensamento de ornamentar a sua casa, a sua empresa, tornando completamente real Para falar um pouco a respeito dessas novidades, dessas promoções, final de ano É época da gente economizar, é época da gente comprar, porque está tudo mais barato Estamos aqui com a dona LN Pessoa, empreendedora aqui, da Super Importados, que vai repassar para a gente O que é que nós temos aqui na Super Importados, de bom, barato e que você pode aproveitar por todo esse mês de dezembro Bom dia, bom dia a todos, agradeço a todos os clientes e amigos, a Deus também Temos muita novidade, árvores com preço ótimo, ainda tem um desconto acima de 100 reais, tem 10% Ou parcelam até 3 vezes no cartão Temos também as belas guirlandas, que está R$ 49,90 na promoção E várias novidades, vários enfeites de Natal, aproveite e venha comprar Mas aqui não é só enfeite de Natal que você pode comprar, aqui não Aqui tem tudo que você precisa para a sua casa, tudo que você precisa para a sua empresa Tudo que você precisa para deixar a sua cozinha completamente preparada, bem estruturada Para você fazer o que você quiser em relação à questão de comida Principalmente no armazenamento de comida, aqueles recipientes que são próprios Para você colocar doces, aquelas sobremesas, tudo que você vai encontrar aqui com o melhor preço da praça, não é Dona Eliane? Sim, com certeza Temos vários varranjos, flores, vasos lindos, muitas coisas Dá uma passadinha e confere aqui para o seu Natal, fica belíssimo Então é isso aí pessoal, pensou em aproveitar esses preços, essas novidades Surgiu qualquer tipo de novidade no mercado, a Dona Eliane traz para cá para facilitar, para que você possa ter acesso a essas novidades Não só para a sua casa, não só para a sua empresa, mas também você pode pensar em outros produtos Produtos que realmente não podem faltar na sua casa, tudo isso você vai encontrar aqui Nós temos malas, nessa época do ano geralmente as pessoas tiram uma folguinha para poder viajar, visitar um filho, visitar um parente E aí na hora de viajar, cadê a mala? Aqui você tem mala pequena, mala média, tamanho médio e mala do tamanho grande Se você for passar mais tempo aí por onde você for passear, por onde você for passar esse tempo de férias, de recesso E mais uma vez aqui, nós temos aqui muitas novidades para o Natal, inclusive nós temos aqui os gornos do Papai Noel Tudo isso você vai encontrar aqui na Super Importados Então se você ainda não passou por aqui, muitas novidades você vai encontrar na hora que você passar aqui E aí você pede o auxílio de uma das colaboradoras que vai repassar para você, tá certo? Vai mostrar para você o que nós temos aqui de bom, barato, em promoção e ainda de novidades Principalmente para a chegada do Papai Noel, para a chegada das confraternizações natalinas aqui na Super Importados Aqui na rua Italiano, Júlio Filizola, número 456, em frente ao Galpão dos Feirantes Aqui na cidade da Ibiapaba, claro, São Benedito Obrigado 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 Obrigado